Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo diferente, na verdade vai ser uma série, tá? Eu chamei o Manuel aqui. Olá pessoal! Para fazer uma série falando quais os perfumes de cada signo. Bom, eu como eu não entendo nada de signos, né? O Manuel entende um pouquinho, então ele vai me ajudar a falar um pouquinho de cada signo enquanto eu falo dos perfumes, certo? Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você que gosta de perfumaria, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Então, eu queria fazer uma pergunta antes. Eu não perguntei antes para você porque eu queria uma resposta espontânea, uma reação espontânea aqui no vídeo, tá? Você acredita em signo? Não acredito, mas eu sei que muitas características que as pessoas pegam e falam, batem. Então, não acredito, mas eu consigo ver algumas características. É, eu também. Eu, tipo, eu acabei conhecendo muito sobre signos por causa de uns amigos que eu tenho, que falam muito sobre isso. Aí acabou que eu conheci. Eu sou do tipo que quando estou conversando com alguém, vai e se joga na conversa mesmo, né? Então, eu acabei conhecendo bastante. Mas eu também acredito que mais importante do que dizer que é ou que não é, que sim ou que não, é dizer talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser. Então, hoje vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco, né? Que é Ares. Tinha que ser ele. Se não fosse ele, ele ia ser até perigoso para a gente. É. Então, ó, um ariano, ele nasce entre 21 de março e 20 de abril, tá? E como que é um ariano, então? Então, ariano é aquela pessoa, uma das características que mais definem um ariano é a impaciência. Aquela pessoa que tem que chegar chegando mesmo, tanto que é o primeiro do zodíaco. Então, ela tem que chegar e todo mundo gostar da presença dela, já. Então, creio que para combinar com a ariano, o perfume tem que chegar chegando, tem que ser um perfumão, certo? Com certeza. Vamos dizer assim, perfume... Tem que mostrar a presença. Perfume presente, lógico. Então, com base nessas características de ariano aí, já, né? Podemos colocar aí um perfumão, na verdade, que é um perfume que eu amo de verdade, né? Que é a Una Art Sun. Essa belezinha aqui, ó. Pode ver, ele já tem uma presença já no prazo, que ele chega chegando já, já te conquista na beleza dele, já, certo? Inclusive, toda essa embalagem vermelha aí, igual a gente vê de vermelho hoje aqui, preparando para representar o signo de fogo regido por Marte. Ou seja, tinha esse tom de vermelho, uma coisa que combina muito bem com o signo de Aries. Então, Una Art Sun, o primeiro perfume de Aries, né? Ele é um perfumão, com certeza. Ele chega chegando, mostrando um estilo, uma superioridade, vamos dizer assim. Uma personalidade forte. Bem forte mesmo, né? É um perfumão aí que eu acho que muitas pessoas gostam e ele já está repasso na autonatura, né? Então, mas continua com o mesmo perfumão sempre. Então, o perfumão aí, Una Art Sun, é o número um desses perfumes para Aries, então, certo? A Rihanna, às vezes, também pode ser meio que uma criança rebelde, sabe? Aquela criança que quer chamar atenção, que gosta tanto de aparecer que, às vezes, até incomoda alguns aí. Então, a Rihanna é desses. Mas também tem um lado sedutor. E quando ele joga o lado sedutor, a Rihanna joga para vencer. Joga para chegar e conquistar mesmo. Então, ele não gosta de perder. Ele tem que seduzir, só que ganhar, né? Então, um perfume aí com essas características loucas aí, só que meio que sedutor também. Perfeito, na verdade, para essas características aí. Eu diria, então, Crazy Feelings da Alvodicário, que eu acho que casa muito bem com essas características de Ariane, né? Essa anfora aqui, a Alvodicário simplesmente arrasou no perfume da anfora. Ela é linda. Ela já te conquista. Ela é meio que, vamos te passar assim, um visual meio que sedutor mesmo. Só que o líquido é muito louco, vamos dizer assim, né? Louco? Crazy louco. É, é o nome aí, eu já falo. Perfeito, tá no nome. Perfeito mesmo para arianos, né? Agora, eu não posso chegar aqui e falar que Ares só tem esse lado impossível, esse lado louco aí, esse lado cheguei chegando, porque não é verdade, né? Até porque uma pessoa tem muito mais características do que o próprio signo, até, de acordo com a astrologia, inclusive. Mas, Ares é um signo que, quando ele decide ser seu amigo, quando ele vê que você é uma pessoa que vale a sua atenção, ele vai se entregar de corpo e alma mesmo para isso. Então, esse é o lado delicado de Ares, eu diria. Então, tem esse lado que pode ser representado com qual perfume? Ah, então, vamos dizer assim que a Ares, ela é explosiva, só que ela pode ser delicada também. Não é só aquela pessoa, uma bomba, vamos dizer assim, certo? Claro, ninguém é só uma bomba, né? É, verdade. Então, mas eu acho que um perfume, então, casaria muito bem aí com o Ecos Flores Frutuantes. Esse perfume aqui é tudo isso que ele acabou de falar, que o Manuel falou agora. Ele, pra mim, ele tem uma saída explosiva, já que eu já fiz um vídeo falando dele, que parece muito churrasque, aquela bomba, cheguei chegando mesmo. É o Ecos Flores Frutuantes. Tem essa saída aí, explosiva do lado, explosivo de Ares, só que ele fica mais delicado depois na pele. É um perfume super gostoso que eu adoro também, que tem esse lado meio que delicado aí. Então, perfeito, né? Com certeza. Ele é marcante, é intenso, mas, ao mesmo tempo, doce, delicado. Então, esses são os perfumes de Ares feminino, mas será que Ares não tem perfume masculino, não? Tem que ter, né? Tem que ter, a gente tem que falar um pouquinho dos masculinos também. Embora perfume masculino tenha menos, a gente tem que falar um pouquinho. E eu tenho... Nós dois falando o mesmo tempo. É, esse vídeo tá muito ariano. Tanto que ninguém tem paciência pra esperar um outro falar aqui. E olha pra mim quando a gente fala, que não é uma pessoa... Ah, é porque eu fico olhando... O que definiria um perfume masculino bom para Ares? Ares, normalmente, homens de Ares, tem muita energia, sabe? Aquela pessoa que gosta de esportes, gosta de ar livre, desafio. Desafio, uma palavra muito perfeita pra isso. Então, qual perfume que define isso? Já falou já o nome do perfume aí, ó. Rumo desafio aqui, ó. Um dia ou outro. Esse aqui cai super bem pra Ares, tá? Então, pessoas de Ares, ó, experimentem o rumo desafio, que é a sua cara aí. Se você é um ariano marcante, que você tem essas características de Ares bem fortes em você, esse perfume vai combinar pra você. É, ele tem bastante especiaria, pimenta preta, então, é um perfume fresco, só que é um perfume bem especiado, bem gostoso mesmo, tá? Perfume não pesado, vamos dizer assim, muito bom pra característica aí da ariano, então, tá? É, desafios mesmo, né? Então, esse foi o vídeo dos perfumes de Ares, né? E também nós vamos fazer uma sequência aqui, uma playlist, na verdade, né? Seguindo a ordem dos signos. A gente começou com Ares, que tinha que ser Ares no começo mesmo, né? Então, o próximo é Touro. Então, toda quarta-feira aí tem perfume de cada signo, não perca, tá? E deixa aí nos comentários aí o quê? Ah, sim, eu queria fazer um desafio pra vocês, pessoal. Eu queria que vocês comentassem aí nos comentários, qual você acha que é o signo da gente. A gente até deu várias pistas aí, em redes sociais até, mas tenta adivinhar qual que é o signo da gente. Certo? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Deixa o like aqui no vídeo e se curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação. É Silvio Santos Underline Oficial. E o meu é Manuel Underline JMP. Certo? Também inscreva no nosso canal aí, tem o Cozinha Online, né? E o Multiverso Criativo, sobre séries, filmes e livros. Se inscreve lá, tá bom? É isso, então. Até a próxima, então. Tchau, pessoal.